Esse dia ia chegar do último vídeo antes do lançamento de Starfield A boa notícia é que porque tá muito perto do lançamento do jogo Então por isso é o último vídeo Bom, eu acho que é o último vídeo E é o seguinte Tá rolando um puta de um spoiler Vazou a gameplay Tá todo mundo vendo Então eu vou fazer uma sugestão Se você viu o spoiler Se você viu as gameplays que vazaram Não veja esse vídeo aqui Porque esse vídeo aqui não tem informação oficial Esse vídeo aqui é especulativo 100% Então não vai ter graça pra você ver esse vídeo Porque você já viu como o jogo tá Você já tem algumas respostas Pras perguntas que a gente tá fazendo há meses Você já viu as imagens Tipo, você vai ficar vendo uma pessoa especulando Como é que será que é E você já sabe tudo Não vai ter muita graça É como se você soubesse como a mágica é feita E fosse ver o truque de mágica Não vai ter graça, né Então esse vídeo aqui é pra quem tá fugindo dos spoilers Pra quem tá querendo, né Ajudar a passar o tempo com ansiedade A gente vai especular mais imagens E vamos falar bastante coisa E vamos ventilar sobre hipóteses Vamos falar sobre filmes de sci-fi Eu vou aproveitar essa introdução E indicar um filme da década de 60 Não tinha computação gráfica A ideia O cinema de Hollywood não se consultava com a NASA Pra criar suas histórias Enfim, é uma linguagem datada É, de certa maneira É uma linguagem datada É uma história Completamente diferente de tudo que vocês veem de ficção científica hoje Mas o filme é bom O filme é bom Se chama Planeta Proibido Da década de 60 Conta a história de uma missão da NASA Que, enfim, vai pro espaço pra fazer explorações, etc E acaba chegando num planeta E encontra uma família nesse planeta Uma família de pessoas da Terra De terrenos É um senhor que é um gênio Ele é muito inteligente A filha dele E um robô Que ele criou pra ajudá-lo É, eu não quero contar mais nada da história Vou deixar vocês se surpreenderem com essa história É uma ótima história Não fiquem esperando o Interestelar Adiastra Gravidade Perdido em Marte Vocês não vão Não é esse tipo de filme Mas é um filme que vai ajudar vocês A alimentar um pouco mais A questão da fantasia O foco dele é fantasia Suspense É uma história interessante Tem uma ameaça invisível no planeta E não vou falar mais nada Vejam esse filme Divirtam-se E eu deixei uma listinha Na aba comunidades De filmes que eu tô vendo Se vocês estiverem sem ideia Assistam o Alien Quem não viu o Alien Da década de 70 78, 79 O primeiro Alien Vejam É muito bom E tem muita coisa Mostra bastante a nave Pra vocês tirarem ideias também Enfim Galera Segura a hype O jogo tá quase lançando Vamos ver o vídeo agora? Bora Bora então Abraço Vamos pro vídeo O jogo tá quase Vamos lá Vamos lá Porque vocês estão impossíveis Vocês estão numa hype Alucinada Vocês não estão se aguentando Eu nunca vi um negócio desse É eu postar o vídeo Que papapapap Comentaram 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 Vocês estão impossíveis É muita hype Então vamos lá, deixa eu colaborar um pouquinho aqui para tentar diminuir essa ansiedade. O problema é que o jogo não colabora, o jogo não colabora comigo. Quando você olha uma foto dessa que a gente está vendo aqui, fica impossível. Isso daqui é basicamente uma tradução de todas as noções de infância quando se trata de sci-fi, de ficção científica. Primeiro, é obviamente um planeta que por si só é interessante demais, apesar da desolação dele. Porque você olha para ele e fica evidente para qualquer um que não tem vida nele. Não como a gente conhece em termos de flora e fauna, não tem. E como é que dá para você chegar nessa dedução? Não só pelo fato de você olhar para o planeta e ver que é um deserto morto, mas porque a atmosfera dele é muito fina, devido ao fato de você olhar para o céu e poder basicamente... É como se a gente nem estivesse nele, né? É como se a gente estivesse no espaço mesmo. Olha como o céu não possui qualquer interferência. E o sol está nascendo. E é como se a gente estivesse olhando para o céu de noite. Nós temos aqui um corpo celestial, muito próximo de onde nós estamos. Talvez nós estejamos num satélite natural deste planeta. A gente consegue perceber a nebulosa no céu. O que é lindo demais. É lindo demais. Isso é muito lindo. E um monte de estrelas. É o tipo do céu estrelado que é difícil, né? Deixar uma pessoa triste quando você olha um céu desse. Ainda mais quem não tem o costume de ver, obviamente. Mas, é óbvio que todos vocês devem estar pensando na mesma coisa que eu. Quando você está presente de um local onde a lei da física, como você conhece, é, digamos assim, entortada ou ignorada, é um negócio super interessante. Nós temos pedras flutuando e, obviamente, que a razão disso é por conta dessa construção que a gente pode começar a levantar teorias aqui. O primeiro instinto que eu tenho é falar. Isso é uma construção alien. Porém, a gente pode também... Olha só, vamos dar uma viajada aqui? Vamos dar uma viajada nos conceitos científicos? Poderiam os seres humanos terem feito isso? Poderiam. Se a gente considerar, por exemplo, viagem no tempo. Uma civilização terrena super avançada viajou no tempo para deixar esta construção e, quem sabe, ajudar a civilização terrena do passado a dar um salto na sua evolução ou tentar prevenir a extinção, ou seja lá o que for. E é claro que a possibilidade de viagem no tempo no Starfield, muita coisa vai virar de ponta cabeça. E eu acho que a Bethesda não fez isso. Com certeza isso daria muito trabalho, em termos de campanha e linhas de tempo, etc. Podemos considerar que isso é um universo paralelo, onde uma civilização terrena mais avançada atravessou a linha do espaço-tempo, veio para a nossa linha de tempo, no nosso universo e deixou essa construção aí? Também poderia ser. Fato é que essa construção de uma civilização super inteligente, e eu duvido, mas eu duvido de coração, que quem está interessado em jogar Starfield não esteja curioso para saber o que é que é isso. O que é isso está aí? Como foi destruído? Quem destruiu? Por que foi colocado aí para servir ou ajudar? Que tipo de civilização? Qual o intuito? Para onde isso pode nos levar? E se você vai ou não querer fazer uso disso aí? Isso é um portal? Isso é um maquinário? Isso é uma biblioteca? Isso é um sinal? Um sinal não? Uma espécie de farol? Isso é um marco? Isso é parte de um mapa interativo? O que é que é isso? E me fala a verdade. Não te dá... Quando você vê um cenário desse, não te dá vontade de sair explorando em volta? De sair buscando respostas e fazer anotações e etc? Não te dá vontade de... A coisa mais óbvia do mundo. Bater uma print screen? Tirar uma foto disso aí e... E guardar no seu desktop? Aliás, eu nem sei. Alguém pode me responder se no Xbox dá para tirar foto e botar no papel de parede do Xbox? Acredito que sim, né? Uma coisa tão básica. Tomara que dê para fazer isso nos consoles. Tomara. Por vocês que jogam em console, eu espero que seja possível. Foto seguinte. O que eu gosto nessa montagem? A gente tem um personagem correndo e o segredo, a surpresa sendo revelada à medida que a gente sobe a ladeira, sobe a montanha. É uma das maneiras mais legais no cinema de você revelar uma surpresa ou revelar algo novo. É uma das maneiras mais legais. Você sabe onde eles fizeram algo mais ou menos assim? Só que não foi bem assim. Mas foi mais ou menos assim. Quem aqui lembra do final da primeira temporada? Eu acho que é o final da primeira temporada. De The Walking Dead. Quando o Rick Grimes, ele revela para todo mundo que a gente carrega o vírus dentro da gente de virar o morto-vivo depois da... Enfim, depois que a nossa vida termina, a gente vira morto-vivo. E a câmera vai subindo, vai subindo, vai subindo, passa por cima das árvores, de onde eles estão, vai, 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 e você enxerga uma prisão ao longe. É um puta de um final massa. Porque está tocando a trilha sonora, você está naquele clima de merda, que está todo mundo desesperado, e está todo mundo assustado, e o que está acontecendo? E bum! Vocês não estavam esperando por isso. Uma prisão. E você já começa a imaginar várias coisas. Eles têm que ir para lá, eles têm que usar essa prisão de base para eles e tentar conseguir sobreviver e plantar. Então, só o fato da câmera ir subindo e mostrar já te revela isso. E um monte de coisa ativada no seu cérebro, ele fica... E é mais ou menos o mesmo efeito aqui. Porque na hora que ele começa a subir a ladeira, que ele começa a subir a montanha e escalar, correndo a mil, ele vê o topo da construção do castelo e ele fala, caraca, o que é isso? E mais ainda, a câmera vem para trás, você pode ver o personagem ali, a sombra dele pequenininha. Porque daí você tem uma noção melhor de proporção, do tamanho das coisas e das distâncias. E a parte mais... Eu não sei se eu uso chocante, ou impressionante, ou maravilhosa, ou, sei lá, surpreendente. É como se esse castelo tivesse outrora uma cúpula de pedra envolvendo ele. Mas não é uma cúpula de pedra inteira. Eram várias pedrinhas conectadas. Sabe-se lá para o qual a energia que mantinha essas pedrinhas ali como um escudo, ou uma abóboda, uma redoma, protegendo esse castelo. E a maior parte desse escudo natural, que tipo de energia gravitacional, de levitação faz isso, caiu. A maior parte caiu e sobrou pouca coisa. E é um planeta que, a princípio, você não dá nada por ele. Nada. Ele é um planeta de rocha, areia, muitas pedras, tem terra nele, e montanhas, e talvez algumas árvores. Talvez, porque a gente não está vendo árvore nenhuma aqui nessa cena. De repente, no meio ali, tem uma construção, um castelo. E vocês podem ver que é a coisa mais simples do mundo, entre aspas, porque ele não tem muitos ornamentos, detalhes arquitetônicos, janelas, portas, não tem átrios, não tem escadas elaboradas, arcos, grandes arcos de entrada, nada. Ele lembra, você sabe o que ele me lembra? Mosteiros. Mosteiros de um, dois séculos, em que todo e qualquer ardono arquitetônico tenha cedido ao tempo, sei lá, caído, e ficou somente a estrutura. Tipo o que a pirâmide foi quando foi construída e o que ela é agora. Tipo isso. Me lembra isso. Se você olha para uma construção dessa, você pode concluir algumas coisas. Pode ser uma biblioteca, pode sim ser um monastério, um templo religioso qualquer, de qualquer religião, de qualquer raça, qualquer sociedade intergaláctica, de algum povo inteligente. poderia ser uma biblioteca, poderia ser uma biblioteca, poderia ser um monastério, poderia ser um observatório, poderia ser um castelo, teríamos um reinado, uma pessoa vivendo e seus súditos, etc. Poderia. poderia ser um ponto estratégico militar, poderia. Um centro para exploradores, também. Uma pequena colônia estabelecida de rota comercial, também. Devido ao formato dele, você pode ter muitas coisas, muitas possibilidades, inclusive uma prisão. Pode ser uma prisão, porque nós temos, como eu disse, essa abóboda que está quebrada em volta. Agora, e se não for uma abóboda? E se não tivesse esse escudo natural de várias pedras que foram, de alguma maneira, ficaram desse jeito aí? E se houve um acidente aí, que fez com que essas pedras, meio que, tomassem esse formato, por causa desse acidente? Se tem alguma força, algum núcleo energético que está fazendo isso? Talvez isso não sejam ruínas, talvez isso seja o efeito de outra coisa. O legal dessa imagem é isso. Você fica pensando. Porque o que menos interessa aqui agora é a resposta do que está acontecendo nessa imagem. O que mais interessa aqui agora é a gente quer ir lá. A gente quer chegar lá. A gente quer explorar. A gente quer compreender. Quer respostas. É a curiosidade. É essa que é a parada. Toda a curiosidade, que é um das forças e é o que mais leva a pessoa para a frente na sua vida, adiante, e buscar. Buscar. A busca. Lembra quando eles dizem que às vezes a caminhada é muito mais recompensatória do que o destino final? A imagem seguinte a gente vê uma espécie de minhoca misturada com caranguejo, com aranha, com uma coisa muito nojenta. E tem uma boca circular e uma outra boquinha dentro. E o personagem aqui, muito macho, com uma machadinha. Pô, parabéns, cara. O que eu quero chamar a atenção aqui é a roupa dele. Esse traje, posso estar vendo coisas, posso estar vendo, talvez seja a minha tela, aqui a minha imagem, mas ele me parece dourado, detalhes dourados. E a mochila dele, o jetpack dele, também é diferente de outras mochilas, de outros jetpacks que nós vimos. Então, eu fico me perguntando se a mochila e os jetpacks vão mudar de visual à medida que nós mudarmos de traje ou o jetpack se adapta ao traje e a gente vai upando ele e o visual dele, não as cores, não a roupa. Estou falando no formato mesmo. É independente e à medida que a gente faz upgrade ele vai mudando ou quando mudamos de traje o jetpack muda todo ele, tanto a cor, quanto a roupagem dele e a forma física dele, mas o nível do jetpack é sempre o mesmo, independente do traje. e a gente tem que ir fazendo upgrade no jetpack. Essa aqui é a minha dúvida. Não sei se vocês entenderam, mas de qualquer maneira, esse traje dourado foi muito legal. Gostei muito dele. Achei bem bonito. Imagem seguinte. Mais uma nave diferenciada. Dessa vez nós temos quatro turbinas traseiras, quatro propulsores e nós temos essa luz, esse efeito avermelhado no espaço que eu acredito tem a ver com questões do próprio espaço, radiação, etc. Claro, pode ser algum efeito de explosão, alguma coisa assim. Olhem para a nave de cima. É impressão minha, ou esse redondão dela é o propulsor dela. Porque se for... Rapaz! Imaginem a força dessa nave. Agora vamos para os pontos mais sutis. Eu vou deixar um pouco, um pedaço, um trecho do vídeo rolando para vocês. Mas antes disso, olhem em volta dessa navezinha menor. Vocês estão vendo umas faíscas? Isso daí é um efeito que está acontecendo e eu estou deduzindo que é por causa dessa nebulosa que a gente está dentro dela. Essa quantidade de radiação, essa parada, essa nuvem aí é avermelhada. Eu acredito que isso interfere com o funcionamento adequado das naves. Essa nave gigante, ela tem várias esferas vermelhas. Eu vou fazer um chute aqui, mas é muito chute. Acho que o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de abordagem pirata onde o jogador vai tentar roubar ou roubar a nave. Aliás, será que é possível roubar naves grandes desse tamanho? Porque ela não é supermassiva. Essa nave grande que a gente está vendo aqui, ela não é. Ela não me parece. As naves supermassivas são muito, muito, muito grandes. Teve alguém que falou no comentário, talvez foi lá no Discord, que teve uma das naves supermassivas que lembrava muito o Oumuamua. Lembram do Oumuamua? que o pessoal não sabia se era asteroide, se era cometa, se era nave alien, se era só uma pedra. Ninguém ficou uma treta durante muito tempo. O que é esse Oumuamua? E se a gente for levar em conta, parece mesmo uma nave espacial, uma nave alien, ou sei lá, algum tipo de máquina alien que está, algum satélite, algum probe, sei lá. Então, tem naves supermassivas que lembram muito o Oumuamua em tamanho. Elas são realmente muito grandes. Essa aqui é uma nave muito grande, claro, mas eu não acredito que ela seja supermassiva. O legal é que é o seguinte, será que quando você entra em nuvens gasosas, em berços estelares, nebulosas, toda a radiação, tudo o que está acontecendo naquele local, afetará o funcionamento das naves, dos sistemas de defesa, dos sistemas de ataque, de armas, dos escudos, será que vai afetar? Será que de alguma maneira... porque se isso acontecer, a gente está vendo esses sparks, essas faíscas, essas coisinhas que estão acontecendo na nossa nave, se isso for parte do Staffield, se isso for uma realidade da mecânica de gameplay, então, pessoal, vocês me desculpem, mas eu vou ter que alimentar a hype de vocês. Vai ser muito foda, porque vai ser mais um elemento que vocês vão ter, nós vamos ter que considerar, quando nós estivemos não só em batalha, mas explorando, porque imaginem só, a gente faz uma viagem, faz um salto, vai para outro sistema solar, chegamos no novo sistema, de repente, nesse novo sistema, ou pior, no salto para o outro sistema, nós teremos que esbarrar com um berço de estrelas, uma nebulosa, uma nuvem gasosa, seja lá o que for. neste momento, nossa nave fica vulnerável. Que tipo de estratégia você vai ter como jogador que bolar e se adaptar para poder sobreviver e poder continuar a sua missão, ou, enfim, aquilo que você quer fazer, que tipo de contornos, vamos ter que, atalhos ou caminhos que nós vamos ter que descobrir para poder não cair, porque, olha só, todo mundo aqui já viu filme de fantasia, já deve ter ouvido falar de Dungeon and Dragons, algumas pessoas já devem até ter jogado, e mesmo que ninguém aqui nunca tenha jogado RPG de livro, ou RPG de mesa, vocês já viram em filmes e séries, nós temos inúmeros exemplos, inúmeros cenários, inúmeras histórias, onde um grupo ou um lobo solitário está andando e de repente ele fala tem uma cadeia montanhosa na minha frente, eu não vou conseguir passar por dentro dela, eu não vou conseguir escalá-la, ou tem um assentamento inimigo, um assentamento adversário na minha frente, eu vou ter que dar um jeito de pegar um caminho mais longo, dar uma volta, ou esse rio aqui é muito forte, cara, eu estou lembrando de tantas histórias, tem no Senhor dos Anéis, se eu não me engano, em algum momento tem no Harry Potter, Lawrence da Arábia, tem, cara, tem muito, tem muito, não precisa ser só fantasia, pode ser, pode ser histórico, pode ser baseado em, na nossa realidade, e mais um drama com suspense, uma aventura, não importa, mas existem inúmeros cenários onde você se depara com uma situação e você fala assim, ou eu dou uma volta, ou eu vou me lascar, pode ser, por exemplo, um pântano, com areia movediça, e aí você tem que dar um jeito de contornar isso, ou ir por cima das árvores, e ir com cipós, ou pegar várias tábuas e jogar para que o veículo possa passar, gente, tem isso no Chapolin, tem isso no Chapolin, e eu não tô falando, tipo, debochando, eu gosto de Chaves e Chapolin pra caramba, existem cenários em comédia, em fantasia, em drama, em que a pessoa se depara com uma situação e não tem como, é um problema, é um obstáculo, ou ele dá um jeito de se adaptar ao obstáculo, ou ele tem que fazer uma rota nova. vamos levantar a hipótese que essa nave grande carregue coisas que a gente precisa muito, ou talvez não precise, mas seja algo assim, extremamente valioso, e você quer pegar pra você, é uma missão, ou você simplesmente achou a nave foda, e você fala, putz, eu quero essa nave pra minha biblioteca de naves, quero ter no meu arsenal de naves, na minha garagem de naves, vai, e aí você se depara com essa situação, desse gás em volta de você, eu não sei se a gente tá numa nebulosa, num berço de estrelas, eu não sei o que é isso, talvez seja um efeito de uma explosão, de uma supernova, não sei, mas olha que legal, o fato de que o cenário, o cenário tá te apresentando uma dificuldade, um problema, e agora você vai ter que se adaptar a ele, tem jogos que fazem isso com chuva, você tá lá dirigindo, começa a chover, o carro fica escorregadio, tem lama, o teu personagem agora tá lento, ou às vezes ele faz isso te jogando dentro d'água, quem não lembra no Sonic, puta como era difícil a fase do Sonic que ele tinha que mergulhar na água, ai caraca, era uma porcaria, porque dificultava muito o jogo quando você tinha que passar pela parte da água, tem isso no Alex Kidd, tem isso no Super Mario, ou fases que tão ventando muito, teu personagem fica sendo jogado pra trás, e você tem que pular nas plataformas específicas e você cai, então se isso realmente for uma realidade em Starfield, no espaço, porque quem jogou no Mendes Sky, eu não posso falar pelo Elite Dangerous, eu acho que no Elite, tem muita gente falando, no Elite também tem, no Elite também tem isso, então é possível, eu sei que tem buraco negro no Elite, não sei quão cientificamente precisa, são as regras do buraco negro no Elite Dangerous, mas eu sei que tem alguns fenômenos naturais e astronômicos lá, eu sei disso, mas no Mendes Sky, eu vou repetir, eu adoro o jogo, tá, eu não estou criticando, é outra proposta, mas no Mendes Sky não tem isso, você pode ir para qualquer sistema, você chega no sistema, o que muda geralmente são cores, a disposição dos corpos celestes e tal, talvez tenha um buraco de minhoca, ou um buraco negro, nem lembro se tem buraco negro para falar a verdade no Mendes Sky, não lembro agora, mas se o Starfield resolveu ir por outro caminho e falar assim, ó, vai ter momentos no espaço que não é só o perigo de você estar sozinho na vastidão e uns piratas ou seja lá o que for acontecer, o espaço é perigoso, o espaço pode te matar, se isso estiver no Starfield, calma, segura a hype, eu mesmo tenho falado para vocês segurarem a hype de vocês e é para segurar mesmo, mas se isso estiver presente no Starfield, vai ser muito legal, porque vai ser mais um elemento de gameplay, porque uma das coisas legais dos jogos é você ter a sensação de surpresa, de novidade, você acostumou com o jogo, de repente ele te apresenta uma nova mecânica ou um novo desafio, é legal isso, se isso estiver no Starfield, vai ser um plus enorme, a julgar por esta cena específica, eu diria que é possível que tenhamos, agora, não podemos desconsiderar, não podemos descartar, que talvez esse efeito vermelho seja um sistema de defesa da nave grande, então ela solta essa parada que funcionaria como uma bomba de eletromagnetismo, sabe aquele EMP, Electromagnetic Pulse, Pulso Eletromagnético, tem um filme do Batman, daquela trilogia do Nolan, que ele usa aquela arma gigante, ele dá tiro nos carros, os carros param de funcionar, pulso eletromagnético não é um negócio de fantasia, isso existe, não é obviamente usado como arma, eu acho, talvez seja um sistema que funcione mais ou menos como isso, um sistema de defesa da nave grande, pode ser, ah Johnny, e se não for esses efeitos naturais do espaço, da natureza espacial, das coisas e tal, e se isso for algo artificial que os inimigos podem usar contra você, cara, de boa para mim, para mim de boa, tendo um elemento novo na gameplay, que requeira mais estratégia por parte da gente, está valendo, corta para uma cena de batalha, e essa batalha parece super interessante, e você sabe o que que é o mais legal? Quando você olha para esse planeta, é óbvio que essa cena é rápida, é impossível não fazer a conexão com Star Wars e a Death Star, a estrela da morte, tem como você não lembrar disso? e olha que legal, a nave que você está combatendo, você não sabe, assim, a julgar pela cena, não dá para saber se ela é muito maior que a nossa, se ela é menor, mas ela é equipada com um monte de armas, ela é equipada com sistemas de defesa, e nós estamos guerreando, e tem satélites, eu não sei se são estações espaciais, se é uma estação espacial, se a estação espacial foi atacada, e ela meio que começou a quebrar, se é apenas lixo espacial, eu não sei, nós estamos vendo construções, umas pequenas, outras maiores, tamanho médio, grande, elas estão espaçadas, a gente está defendendo alguém de um ataque, nós estamos bancando o pirata, e aquela é a polícia, não tem como saber, mas uma coisa é certa, a batalha está parecendo super interessante, dinâmica, rápida, e perigosa, um ótimo sinal, ótimo sinal, para quem gosta de batalhar, para quem acha legal essa mecânica, visualmente falando, aprovado, muito, muito bom. Um outro detalhe, muito importante dessa foto, deste pedacinho do vídeo, são as batalhas, como é que vocês imaginam essas batalhas? Eu imagino, porque aqui, aqui nessa cena, nós temos, pelo que eu consegui contar ali, eu percebi, são três naves, três naves, que aparentemente, estão contra nós, como é que vocês imaginam essas batalhas? Vocês imaginam que elas vão ser muito difíceis? Porque, em Skyrim, já aconteceu, da gente estar jogando, e a gente está enfrentando três, quatro inimigos ao mesmo tempo, Fallout, então, nem se fala, eu acredito que em Starfield, tratando-se de um jogo da Bethesda, isso vai acontecer, e eu espero que o dinamismo dessas batalhas seja uma coisa bem rápida. Eu estou imaginando, tentando imaginar aqui, como é que vai funcionar isso, porque se for uma ação desenfreada, lembram aquela habilidade que você pode instalar na sua nave, que te ajuda a focar exatamente aonde você quer concentrar o poder de fogo no adversário? É óbvio que a Bethesda vai saber fazer isso. É claro que essas perguntas vão ser respondidas logo na primeira batalha, mas eu digo assim, eu fico tentando imaginar como que isso vai ser. Muito, muito, muito importante. Quantas vezes a gente já falou aqui, nessas análises que eu venho fazendo, quantas vezes eu falei a respeito de construção de naves, de personalização, de negócio de módulos, etc. Então prestem atenção nessa cena. Nós temos o painel da nave no centro inferior da tela e nós temos essas três janelas. Na verdade, uma, duas, três, quatro, acho que são seis janelas. Então vamos lá. Nós temos seis janelinhas por onde a gente pode ver a área externa da nave. Eu estou imaginando se de repente não vale a pena investir num cockpit ou numa cabine de controle, eu não sei exatamente qual o nome que dá pra nave, com uma, um visor mais amplo, talvez um bico de nave, por assim dizer, mais largo, porque daí você tem uma visão melhor, maior. Estou só considerando, ventilando possibilidades aqui. Eu acho que seria mais interessante. E se a Bethesda não nos der muita variedade, muita opção, é aquilo. A gente aguarda aí uns meses, uns dois meses, e vão com certeza começar a aparecer inúmeros mods que vão acrescentar uma cacetada de módulos diferentes pra que a gente possa personalizar nossas naves. Gente, é evidente pra mim que esse jogo vai ser o jogo de mods. O maior jogo de modificações. Ou pelo menos tem potencial pra ser. até por de coisinhas bobas, de mudar cores e detalhezinhos na nave até as cores desses lasers, desses raios que as pessoas, que os NPCs atiram contra a gente, a gente atira contra os NPCs. Imagem seguinte, mais um planetita coberto de neve, muitas formações rochosas diferentes. Desta vez nós estamos com um compênio ao nosso lado e estamos vendo criaturas aladas ocupando o espaço aéreo do planeta aqui no nosso campo de visão. A minha curiosidade aqui é a seguinte, o que eu gosto dessa imagem e várias coisas que tem nessa imagem é que essa formação rochosa que a gente está vendo na tela poderia muito bem lá no topo ser o ninho de um desses pássaros. Mas mesmo que não tenha ninho, não tenha nada, seria interessante, vocês se lembram em Red Dead Redemption 2, a área onde a gente aprende a caçar os bisões, vocês se lembram que tinham duas montanhas, ou dois morros melhor dizendo, duas formações rochosas bem grandes que ficavam como se fossem duas torres que a gente passava com o cavalo ali pelo caminho, eu não sei se vocês vão entender onde eu estou falando, mas enfim, uma dessas formações rochosas bem grandes desses montes, lá no alto se você fosse subindo, você conseguisse ir subindo aos poucos, tinha um tesouro lá, eu acho que tinha barra de ouro também. Fora inúmeras outras locações em Red Dead Redemption 2 com esse tipo de formação rochosa bem curiosa, e veja só, a pedra que está lá no topo, ela é bem maior que o que está sustentando ela em termos de largura e até parece de peso. Então você fica pensando, como é que ela está sendo equilibrada ali. Mas enfim, existem várias formações rochosas e montanhas e morros e pedras e cavernas em Red Dead Redemption 2 que você encontra ossos de dinossauros, vocês podem encontrar hieróglifos de outros nativos americanos ou de aliens, desenhos estranhos. Se eu não me engano, é em Red Dead Redemption 2 que a gente encontra um gigante congelado ou um mamute? Eu acho que é, né? Eu fico imaginando o que a Bethesda faz ou fez com esse tipo de situação. Para ser bem sincero, é possível que só seja uma pedra, porque a gente está falando mais uma vez, tem que repetir isso, são mais de mil planetas, incluindo, obviamente, satélites naturais, as ruas e acho que também as estrelas, os sóis de cada sistema. Mas, ainda assim, é muito lugar, né? É muito lugar. E mais ou menos cem, mais ou menos cem, cento e poucos habitados com cidades. Capitais grandes são cinco no jogo ou seis e as outras são apenas habitados por vida inteligente e tal. Então, eu não sei se a gente vai ter sempre algum mistério interessante em todos os planetas. Talvez tenha sempre uma coisinha ou outra, mas eu fico pensando. E uma outra coisa bastante interessante dessa foto que eu gosto, eu não sei o quanto vocês têm reparado nos trajes, mas eu gosto bastante de reparar neles. Ficou bem legal o efeito do visor âmbar. Aquele visor ali, cor de âmbar da personagem que parece ser feminina, a personagem da esquerda, ficou muito legal, né? Ainda mais com esse pôr do sol. Eu acho que a entrada daquele castelo que eu mostrei mais cedo. Lembra daquela ruína que eu fiquei ventilando aqui? Será que é um castelo? Será que é uma biblioteca? Será que é uma igreja? Um observatório? Etc? Me parece ser a entrada. E olha que bonita essas pedras por dentro. Por dentro, elas têm um aspecto bem diferente do que elas tinham por fora, visto de longe ao menos, né? Tem alguma coisa na textura desse tipo de pedra que me lembra demais temáticas que envolvem alienígenas. Eu não sei explicar exatamente o motivo, mas esse tipo de textura interna da pedra me lembra demais. E a composição dessa cena está muito bonita, né? porque você tem ele prensado entre essas duas rochas gigantescas ou construção alien e o planeta com seus anéis lá ao fundo no céu azul. Ficou bonito demais essa cena. Tomara que eles tenham no modo foto pré-definições cinematográficas porque vai ser provavelmente uma competição de fotos umas mais iradas, mais maneiras que as outras. E aí eu pergunto pra vocês eu não consigo me decidir se eu acho que o personagem no caso está a ponto de bater de frente com algo extremamente perigoso ou se é um plot twist alguma coisa que vai dar uma reviravolta na campanha na história se é algo simplesmente curioso que vai alimentar a quest ou se é apenas uma construção magnífica pra gente ir lá conhecer talvez fazer um loot sei lá tirar algumas fotos e ir embora eu não consigo chegar a uma conclusão quando eu olho isso o fato é que eu lembro do jogo The Dig de todos os mistérios que envolviam o jogo naquele clima de suspense com fantasia aventura muito suspense na verdade eu só espero que a Bethesda saiba usar muito bem todo suspense que ela sabe criar muito bem eu vou mostrar uma pequena sequência agora de imagens que tem um efeito meio um negócio meio colorido nas bordas pra mim isso significa memória posso estar vendo coisas estar vendo sinais onde eles não existem posso estar interpretando as coisas de uma maneira que não é a correta mas quando eu olhei essa sequência no vídeo me pareceu serem memórias por causa desse efeito nessa foto em termos de associação com uma memória perdida porque o que eu estou achando é que o nosso personagem vai começar sem memória ou com lapsos de memória corta pra ele andando sozinho no meio de um planeta que parece Antártica ou a Antártida é gelo puro geleira não tem é tudo branquinho e nós temos dois planetas dessa vez bem próximos se eu realmente não tiver viajado na maionese e essas imagens desconexas com esse efeito colorido forem de fato memórias que estavam apagadas e que ele está recuperando ou fragmentos de memórias a pergunta que eu deixo pra vocês é como a gente vai encontrar estes planetas e o que exatamente nós vamos procurar nestes planetas uma outra teoria que eu posso levantar aqui é que essas memórias estão parecendo serem nossas mas na verdade elas estão aparecendo na nossa mente depois que nós tivemos contato com aquele artefato alien o que significaria dizer que essas memórias não são nossas ou essas memórias foram artificialmente criadas pra levar a gente pra esses lugares corta pra criaturas que lembram camarões andando no que poderia muito bem ser o litoral de algum planeta e essas criaturas camarões desse tamanho partindo do pressuposto que a câmera não esteja num super close e que o tamanho dessas criaturas seja mais ou menos tamanho de uma pessoa corta pra imagem de uma nave atingida e aí vou dizer pra vocês o seguinte poderia muito bem ser a nave onde nós estávamos não vou nem dizer como capitães da nave poderia ser sei lá algum tripulante se bem que não faria muito sentido a gente acordar na enfermaria de uma outra nave com as pessoas dizendo ou acorda logo depois que você faz que você cria o teu personagem e aqueles dois npcs começam tipo dar tapinha na tua cara assim alô alô acorda acorda sinceramente eu não sei o que pensar quero fazer um comentário breve aqui fugindo da teoria da memória perdida que os efeitos que os efeitos de explosão do jogo na nave estão bem legais eu gostei corta para uma outra memória do jogador com o npc do lado dele e aí essa memória para mim tem o ponto mais relevante dela o mais interessante pelo menos para mim é isso que está aparecendo no rosto deste personagem que está mais perto da tela o que que isso parece para vocês vocês acham que isso é um tipo de tatuagem porque teve um cara que apareceu que eu até comentei em uns vídeos atrás que ele parecia que estava comendo um povo que era uma tatuagem que eu achei ridícula feia para caramba até que alguém deixou no comentário dizendo assim que aquela tatuagem lembrava os povos polinésios lembrava por exemplo algumas tatuagens da tribo maori da nova zelândia eu fui procurar no google e o cara estava certinho estava certinho aquela tatuagem realmente é muito parecida com um povos polinésios e isso daí poderia ser uma tatuagem poderia poderia agora poderia também ser uma marca poderia ser uma marca quem foi que fez essa marca foi ele que pediu para fazer essa marca nele foi alguém que o abduziu foi alguém que o encontrou tirou a memória dele fez a marca e depois soltou porque eu não sei desses dois personagens estão na tela quem é o NPC e quem é o jogador será que isso tem a ver com o DNA alien são tantas dúvidas são boas dúvidas você quer descobrir essas coisas e o que eles estão vendo que eles levantaram a arma estão com a arma pronto para mirar e atirar o que que eles estão vendo ou quem eles estão vendo e aonde eles estão porque a gente não consegue ver onde eles estão por isso que eu disse que me parecem essas imagens essa colagem de imagens uma atrás da outra com esse fitocolorino em volta parece demais memórias fragmentos de memórias e aí eu estou tentando conectar essas memórias todas eu consigo até fazer uma conexão com algumas vou dar uma paradinha aqui rapidinho e pedir like inscrição dislike comentário pedir que você participe vocês sabem todo o ritual do youtube é isso aí conto com vocês vamos continuar com a análise corta para uma memória de uma mulher super bem vestida um vestido lindo preto em um hotel chamado paraíso paradise e você tem uns coqueiros meio avermelhados e tem um planeta ou uma lua e mais outro planeta ou mais outra lua e eu vou dizer um negócio paradise não é o nome daquele hotel daquela praia se aquela praia é uma memória isso daí também é uma memória ou pode ser e quem é essa pessoa quem é essa morena quem seria ela seria a esposa do personagem do jogador seria irmã namorada alguma amiga seria uma filha será que aconteceu com o jogador no starfield o que aconteceu com o personagem principal do interestelar em que ele vai para a missão quando a filha ainda é pequena e quando ele volta da missão a filha dele já morreu há muitos anos muitos e muitos anos corta para outro planeta com uma flora bem curiosa você tem uma grama rasteira alguns arbustos e muita areia existem biomas assim na terra no próprio estados unidos tem tem vários lugares onde tem um deserto no texas etc que é isso aí o arizona essa é a vocês já viram vários seriados vários filmes exploram esse bioma e daí você vê essa criatura que eu vou eu vou chutar é um predador é uma criatura para lá de curiosa e ele tem tipo uma guelrinha do lado que lembra uma asinha muito parecido com aquele negócio que o The Flash usa na máscara dele a boca é um troço estranhíssimo parece que tem a mandíbula dividida em duas e ela é saltada para fora aí tem um chifre que poderia ser chifre nariz não sei tem umas pontas para trás também lembrando o seguinte vocês se recordam que os desenvolvedores da Bethesda disseram que todas as criaturas que eles elaboraram a estética as cores absolutamente tudo eles não queriam fazer monstros eles queriam fazer criaturas que fizessem sentido com absolutamente tudo do planeta a gravidade o bioma a distância desse planeta para a estrela central a temperatura tudo as criaturas deveriam corresponder ao planeta porque não faz sentido nenhum um planeta gelado sem enfiar uma onça pintada não não faz sentido porque uma onça pintada no planeta gelado teria que ser um urso polar um pinguim teria que ser um animal um husky siberiano um animal que se adapte a um lugar bem gelado certo não faz o menor sentido você simplesmente enfiar um animal por enfiar num bioma e pronto e eles não queriam eles não querem que a gente pense nos animais nas criaturas como monstros é óbvio que teremos monstros mas o que eles querem que a gente enxergue são animais típicos daquele bioma daquele planeta o que que esse animal diz a vocês sobre este planeta vamos lá saindo do que seriam as memórias vamos avaliar essa nova imagem aqui lembra que eu falei do e eu falei agora há pouco né do omoamua vejam se essa nave não lembra o omoamua lembra demais sou só eu que estou vendo o omoamua nessa nave outra coisa eu arrisco dizer que esta nave é uma nave massiva por que que eu arrisco dizer isso pelo tamanho das janelinhas é tipo um cruzeiro tipo um tintanique é uma nave bem 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 grande se ela é uma nave para festas para ricaços se ela é uma nave de defesa se ela é uma nave comercial se ela é uma nave militar não sei mas é maravilhosa essa imagem você tem o planeta aqui uma lua ali ou outro planeta bastante distante que você só vê a silhueta dele e vem essa nave olha vou falar um negócio eu estava conversando com o diretor e ele me falou uma coisa que ele acredita que toda vez que a gente for entrar no planeta e sair do planeta vai ter loading screen e que a loading screen desse jogo vai ser uma mini cutscene que a gente não vai controlar a nave entrando na atmosfera do planeta a gente não vai controlar a nave até pousar como é em No Man's Sky ele acredita que a gente vai selecionar o planeta vai acontecer uma loading screen e essa loading screen vai ser uma mini cutscene uma mini animação da nave vindo e tal e pousando eu não tenho problema com nenhuma das duas opções seja a gente controlando a nave para entrar e sair do planeta seja uma um loading screen uma tela de carregamento com uma mini cutscene desde que desde que se for uma loading screen se a tela de carregamento for de fato uma mini cutscene e ela for uma mini cutscene super bem feita e cinematográfica show de bola se for ficar vendo tela azul tela preta enquanto carrega aí é caído aí isso aí aí eu vou ter que fazer uma crítica isso aí a gente vai fazer bastante isso aí não vou ficar aqui me preocupando com antecipação da mesma maneira que eu não gosto de ficar viajando em hype eu gosto de viajar em hype com os pés no chão e gosto de considerar as possíveis dificuldades que o jogo vai ter sem ficar sofrendo por antecipação mas se for o caso realmente das loading screens serem compostas por mini cutscenes cinematográficas o mesmo eu diria quando uma nave entra num sistema solar novo e essa poderia ser um exemplo dessa animação essa nave acabou de chegar e a gente tá vendo boom uma câmera no ângulo mais maneiro possível apresentando imagem seguinte e nós temos olha eu vou falar um negócio com vocês como o espaço pode ser incrível né como o espaço pode ser incrível nós temos dois corpos celestiais flutuando no espaço aqui nós não conseguimos conseguimos ver absolutamente nada deles porque nós estamos praticamente cegos pela força da intensidade dessa luz dessa estrela do sistema e nós temos é como se nós fôssemos o Galactus e a gente tá tentando se cobrir um pouco dessa luz cegante atrás dessa rocha que na verdade é um asteroide olha olha que lindo isso quando a gente tá no espaço a gente tá correndo um risco absurdo de morte a gente tá correndo um risco absurdo porque a gente tá flutuando no nada nós estamos flutuando no nada qualquer a gente é extremamente vulnerável qualquer coisa pode nos destruir desde um asteroide gigantesco que pode vir numa velocidade absurda e transformar a gente em pó cósmico até um planeta com uma gravidade absurda ou um buraco negro sugar a gente pro infinito do esquecimento imaginem só você na sua nave só dá uma imaginada nisso você tá na sua nave e você vê essa imagem que loucura isso lindo e assustador não é? imaginem só se essa pedra que tá bem perto aqui da tela for enorme e você puder pousar a sua nave nela imagina se depois de você que você puder pousar a sua nave você puder descer dela e ficar em pé nesse asteroide que tá vagando sem rumo nenhum pelo universo que às vezes parece que a sensação que nós temos na nossa própria vida né estamos vagando sem rumo às vezes a gente não sabe pra onde a gente tá indo não sabe pra onde a gente quer ir não sabe pra onde a gente tá indo daí você pega pousa a tua nave desce nessa rocha você senta ali na beiradinha não tem gravidade você pode até ficar de ponta cabeça vai ter uma microgravidade que vai te segurar aí nesse uma microgravidade que vai te segurar dentro desse desse asteroide e você vai andar e vai ficar de ponta cabeça você pode sentar de entre aspas né ponta cabeça porque não tem no espaço não tem pra cima pra baixo pra esquerda pra direita não tem isso mas imaginem só usando esse esse ângulo como referência você sentado de ponta cabeça ou deitado de ponta cabeça pode ser bem na beiradinha aqui ó aonde dá como se fosse essa queda e você deita ali de cabeça pra baixo e tá olhando essa imagem e tudo te parece de cabeça pra cima que coisa esse jogo vamos esperar pra ver se vai ser né visualmente essa coisa maravilhosa que a gente tá vendo nas fotos corta pra um planeta que lembra demais a nossa terra tirando a questão da dos continentes obviamente não tem nada a ver com com o nosso planetinha nossa blue marble o restante lembra né continentes bem definidos com montanhas com o verde das matas as nuvens o oceano mas qual que é a parte mais interessante além do fato de você ver claramente a atmosfera dele muito bem definida segurando os gases dentro um planeta que provavelmente é extremamente favorável a vida mas o que é que chama atenção nessa cena tem duas coisas uma eu tenho quase que certeza que vocês não notaram a outra vocês notaram de cara e vou falar da óbvia primeiro alguém aqui já viu um desenho da década de 90 chamado Silverhawks aliás ele nem é da década de 90 ele é da década de ele é do final da década de 80 a década de 90 início da década de 90 Silverhawks eles são os primos dos Thundercats é a mesma galera que fez o Thundercats fez o Silverhawks Silverhawks não teve tanto sucesso quanto o Thundercats mas era legal também essa estação espacial me lembra a estação do maluco lá do do bandidão lá do vilão do Silverhawks que inclusive a transformação dele é a coisa mais os desenhos antigamente tinham uns que's bem estranhos assim não que os de hoje não tenham mas ele falava do limbo falava da energia do submundo e ele era ele era meio deformado ele tinha umas coisas na cara e a estação dele era tipo a nave dele era uma lula e a estação dele a estação o planeta na verdade o planeta dele era como se fosse uma estrela da morte e tinha uma parada de uns ganchos assim tipo a estrela do mar que abria muito parecido com essa estação espacial aí dessa estrela me pediram pra fazer um vídeo especificamente falando só dessa estação espacial mas tem tanta coisa que eu vou ter que falar e tão pouco tempo que eu resolvi incluir essa estação espacial aí é uma das estações espaciais visualmente falando mais interessantes que eu vi até agora ou não é e se não for uma estação espacial e se for um telescópio tipo o Hubble que foi feito pra estudar e se não foi feito pra estudar e se foi feito pra iniciar uma pré-colonização de quem é essa construção de uma raça pacífica de uma raça voltada pra estudo ciência cultura de uma raça bélica violenta dominadora conquistadora agora vamos falar da coisa menos óbvia quadrante direito superior repararam na navezinha que tem ali vou dar um close pra vocês tem uma nave ali ó e se eu chegar bem perto sabe o que que lembra lembra um homem sentado numa cadeira tipo uma cadeira uma poltrona de avião tudo preto alguma espécie de micropode pra ele voar mas é uma navezinha lembra poderia ser também a nave do caçador de recompensas lá do guerra nas estrelas esqueci o nome dele agora o cara que que pega o rançola e tal vocês tinham visto essa navezinha preta perdida ali no cantinho vocês viram parabéns eu demorei pra ver eu fiquei olhando essa foto com atenção de repente eu falei que diachos é aquilo ali aí eu passo a passo dois frames pra frente e dá pra ver melhor a nave se movimentando ali e ela tá bem próxima da estação ela é bem menor que essa estação ou telescópio seja o que for mas peraí porque que você tá deduzindo que a estação telescópio em nenhum momento você levantou a hipótese de ser uma nave espacial com forma de estrela sabe o que que é você tá certo pode ser uma nave também pouco provável mas se for possível fazer uma nave desse jeito não necessariamente eu vou copiar essa aí mas eu vou tentar fazer algo parecido porque a estrutura desta coisa que eu repito não sei se é estação espacial se é telescópio se é um probe se é uma nave a estrutura dela o esqueleto poderia ser um balão olhem pra cápsula embaixo da estrela tão vendo que ela tá numa espécie de um cesto aí sobem algumas alguns eu vou chamar de arame mas não é arame é óbvio que não é arame sobem alguns arames pra cima encaixam no círculo branco onde tá a estrela amarela não poderia muito bem ter um balão ali lembra o esqueletinho de um balão se der pra fazer uma nave que lembra o esqueleto de um balão eu lembro de algumas naves na ficção científica que eram assim eram muito maneiras você tinha a nave aí você tinha como se fossem cordas e na frente dessas cordas que não eram bem cordas tinha uma outra estrutura estrutura da nave que era responsável pela nave voar eu só tô tentando lembrar que filme eu vi esta nave foda se foi desenho se foi sério se foi filme eu tô tentando lembrar quem tiver reconhecendo pela descrição que eu tô dando por favor escreva aí nos comentários eram como se fossem duas estruturas separadas a nave você tinha uma estrutura gigante que era o motor era por onde essa nave andava e tinha uma estrutura menorzinha atrás que era onde realmente de fato ficavam as pessoas controlando a nave etc e entre essas duas estruturas a gigante que era o motor enfim responsável por puxar a nave e a parte de trás tinham como se fossem cordas cordas ou alguma estrutura que ligavam as duas e a parte da frente ia puxando o de trás aí a gente corta pra um outro lugar incrível simplesmente incrível e lembra demais um observatório e eu poderia arriscar dizer que nós estamos dentro daquela parada que parece uma estrela e eles estão de fato literalmente observando o planeta parece ser o planeta que acabou de aparecer agora não parece? imagina que legal você estar dentro dessa estrutura conversando com essa galera descobrindo o que eles estão fazendo aí o que será que esse jogo vai ter de atividade pra gente fazer o que será que os NPC desse jogo querem com esse universo imaginem pessoal a quantidade de histórias e de expansões que podem vir a surgir se esse jogo der retorno financeiro pra Bethesda mas mais do que isso se a Bethesda for inteligente ela abre pros modders começarem a trabalhar e nas suas próprias histórias porque eu me lembro de várias pessoas que estavam jogando Skyrim lá em 2018 2019 que eu ficava vendo vídeos aleatórios desse jogo e elas diziam assim nossa tem um mod que acrescenta uma campanha tem um mod que acrescenta um modo de sobrevivência que se você estiver nas montanhas geladas você precisa acampar porque senão você pode morrer de hipotermia e você tem que comer e eles colocam o timer no canto da tela esse mod à medida que você vai esfriando 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 a temperatura do seu corpo com esse mod você precisa ter um acampamento portátil que você carrega nas suas costas pra você montar rapidinho e eles iam falando de todos os mods que a galera da comunidade foi acrescentando a Skyrim que fez a vida útil do jogo ser tão longeva e esse jogo aqui sem a ajuda da comunidade não vai alcançar todo o seu potencial porque são mais de mil planetas eu duvido que a Bethesda consiga colocar sozinha eles já admitiram que a equipe deles não é tão grande quanto por exemplo de uma Ubisoft de uma própria 2K não tem bom agora com a Microsoft não sei né talvez as coisas tenham mudado mas quando eles trabalharam nesse jogo 90% do tempo 80% do tempo eles não tinham essa equipe gigantesca mas mesmo que eles tenham uma equipe muito maior imaginem a galera tá jogando e encontra um planeta que não tem entre aspas nada os caras falam a gente tem que fazer alguma coisa pra esse planeta e começam a criar histórias pra esse planeta e aí eu fico pensando qual é a motivação dos NPCs nesse jogo cara o que que eles estão querendo por que esse observatório perto desse planeta o que que eles estão analisando o que que a gente pode fazer pra ajudar o tipo de conhecimento a gente pode adquirir e como usar esse conhecimento uma vez que a gente tenha adquirido ele daí nós vemos a imagem de uma lua possivelmente e uma cratera gigantesca com certeza resultado de um impacto de asteroide nela a camada de atmosfera super fina e um gigante marrom ali é espreita e a pergunta que eu fiz muito tempo atrás que até alguns de vocês fizeram um comentário em cima nós vamos ver planetas com atmosfera débil luas sendo atingidas por meteoros por estrelas cadente por objetos celestes que venham e abram esse tipo de cratera na superfície da lua do planeta será que uma construção que a gente faça pode acabar sofrendo com o impacto de um meteoro ou será que a Bethesda criou algum tipo de artifício pra que a gente tenha um sistema antimeteoro um escudo ou mesmo artilharia antiaérea pra defender um pequeno assentamento disso e se nós estivemos andando sozinho a ismo e um meteoro cair perto da gente ou em cima da gente e aí como que faz olha a visão desse lugar que desolação e paz também corta pra outro planeta ou para o mesmo planeta mas em outro local eu acho que de todos os planetas ou luas sem atmosfera que eu vi até agora talvez essa seja uma das fotos mais interessantes de todas porque aqui nós temos formações rochosas bem curiosas bem interessantes bem bonitas e nós temos um planeta grudado muito 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 perto e eu vou dizer um negócio é tentador ter uma estação por menor que ela seja num local assim eu acho que eu faria uma super simples se não tivesse absolutamente nada para eu fazer nessa lua digamos que ela não tenha recursos que sejam interessantes pra mim ou que ela não esteja num sistema solar digamos do meu interesse seja este interesse qual for mas será que vale fazer uma pequena estação só pra você poder ter essa visão quando você acorda vocês já se imaginaram digamos que um dia fique muito fácil fazer viagens pra lua financeiramente falando e também segurança logística e daí vocês vão até a lua andando na superfície gelada da lua e vendo a terra vou alugar um apartamento e passar um final de semana na lua corta pra uma imagem que eu não vou nem tentar falar sobre ela porque eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo na minha frente eu estou olhando pro espaço e vendo galáxias porque me parece que eu estou vendo galáxias não estrela não estou vendo estrelas estou vendo talvez sistemas solares mas eu acho que estou vendo galáxias e tem um negócio causando uma perturbação no espaço tempo na gravidade e tem uma luz forte no meio e tem umas coisas girando em volta e daí você chega bem perto e parece que é um túnel e parece que é uma coisa construída e aí eu pergunto se você chega tão perto assim desse negócio você atravessa? você atravessa? esse tampão você tenta abrir? e se ele abrir sozinho você passa? você mergulha dentro? corta para o planeta que a gente que eu suponho a gente estava há um segundo atrás quando eu falando com vocês e olha o que que a gente vê vocês repararam que essa construção é extremamente parecida com aquela outra construção que a gente viu naquele planeta desértico aí eu pergunto isso aí são marcos como mapas interativos ou são as ruínas de civilizações alienígenas inteligentes que ficaram para trás será que se o homem fosse colonizar a lua colonizar Marte ele faria construções que lembrariam as construções do planeta terra ou será que o homem faria novas construções seguindo outras ideias e outras tecnologias será que se uma espécie diferente da humana visse as nossas construções em Marte e na lua e na terra identificaria como sendo todas humanas o que que tem dentro dessa construção desta ruína deste castelo deste observatório biblioteca sei lá o que que é aquela luz na torre lá no alto tem alguém lá tem alguém lá é um farol corta e agora a gente está vendo a construção de frente de maneira chocante nós estamos vendo o que é que tem no miolo dela ou que tipo de portal porta de sinal a gente vai encontrar assim que nós chegamos perto dessa construção eu penso lembram aquela imagem dos dois astronautas que eles estão com as armas em riste apontadas para frente será que eles estariam nesse corredor olhando para frente e quando surgiu essas luzes eles já ficaram preparados ou será que algo saiu de dentro da luz será que algum barulho será que alguma coisa corta o que eu acredito ser um tremendo spoiler que a gente já viu algumas algumas vezes nosso personagem o astronauta voando no meio do nada no meio de um uma anomalia espaço temporal um buraco de minhoca um buraco negro uma civilização tipo dois não não teria que ser uma civilização tipo três tipo quatro vocês já ouviram falar na teoria das civilizações tipo dois três quatro cinco seis e sete procurem é muito maneiro civilização tipo dois tipo três quatro cinco seis e sete é uma loucura será que foi uma civilização tipo três ou quatro enfim que fez isso aí corta para o que seria o interior dessa construção ou anomalia ou aberração nós estamos vendo os anéis dourados uma coisa que a física não explica e lá no miolo lá no miolo o que parece ser o centro do universo tem uma imagem que está rolando num vídeo do starfield alguém fez uma piada durante as estreias que eu postei semanas atrás dizendo assim quando você chegar no centro do universo vai abrir uma porta e você vai passar por ela e vai descobrir outro ponto do universo com mais planetas quem não entendeu essa piada eu acho todo mundo entendeu é uma ironia e um deboche ao final ridículo de no menos sky o pior é que eu acho na intenção de fazer uma zoada você que fez esse comentário pode ter acertado esse é o meu medo porque tem essa imagem rolando eu não lembro se eu achei mas aí vocês vão ter que fuçar vários vídeos que saíram eu vou ver se eu tiver aqui eu ponho pra vocês o personagem atravessando esse miolo aí e aí aparece o centro do universo abrindo ele como se ele estivesse no centro do universo e aparecem vários planetas e sistemas solares e galáxias e ele aparece lá eu não vou tentar não eu não quero pensar nisso meus pés estão no chão mas eu não quero pensar nisso vou terminar o vídeo de hoje mostrando pra vocês a última imagem não sei se é o meu último vídeo antes do lançamento a probabilidade é que seja o último vídeo antes do lançamento mas a última imagem que eu quero discutir com vocês pelo menos por enquanto é essa o que é que isso parece pra vocês tá inclusive mais fácil pra eu explicar pra vocês o que eu tava tentando falar antes aqui você consegue ver direitinho se você tirar a estrela como parece o esqueleto de um balão tira tira a estrela dali e coloca uma lona de balão tira aquele cilindro ali de baixo e coloca uma cesta isso é uma arma isso é tipo uma estrela da morte light versão mini isso é uma arma de abdução pra abduzir seja lá o que for que esteja no planeta pra qual ela tá apontada um portal pra abrir uma uma fenda e fazer teletransporte reparem que embaixo das línguas da estrela nós temos vários containers eles poderiam ser um monte de coisas baterias poderiam ser cartuchos o que que esse negócio faz e não menos importante nós podemos acessar esse local aí a gente pode entrar nele a gente pode fuçar essa parada pra saber o que ela é o que ela faz e tentar fazer engenharia reversa pra conseguir o conhecimento e a tecnologia senhoritas senhores tá chegando faltam menos de duas semanas pra que todos estejam viajando em starfield um abraço pra todos vocês Deus abençoe e a gente se encontra no infinito do nada do espaço em terra tá tchau 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 Obrigado.